O Cezé, o Cezé, o Cezé O Cezé, o Cezé O Cezé O Cezé O Cezé Vai na craia Vai que joga É perto É perto É perto Entra lá, entra lá Manoel, entra lá Bruno, Bruno E velho Pijama Pijama Mostra a banha Olha a elegança Vai, gafanhoto O Cezé Vai, Cezé Vai, Cezé Vai, Agostinho Solta o pé de mão, Marcelo Você, meu saqueiro Vai, cheiroso O Cezé O Cezé Vai, Cezé Vai, Cezé Vai, Cezé Olha aí Olha aí Olha aí, meu olho Tá aqui comigo Vai, vai, vai Vai, vai Porra, Marcelo Vai, Cezé Tira o pézinho, meu saque Vai, cara Tira o pézinho, meu saque Tira o pézinho, meu saque Para, cedibagal Bora, cedibagal Vai, cedibagal Vai, Cezé Vai, Cezé Tocca o bolinho Chuta, Dijão! Chuta! Quebra, quebra! Bora, Falco! Bora! Futa gol! Bate, meu filho! Bate! Bora, Ramírez! Vai, Facebook! Vai, Zezé! Bate! Vai, Margal! O tipo tá entrosado, viu? O tipo tá entrosado! Amei! 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 Peraí! Peraí! Seu futebol, velho! Não passa não! Saiu, Santa! Anda! Falam dos Jesusados! Ou tu! Para fazer o Edição, velho. Vai, vote! Fala! 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 É Joel! Aí vai arrombar! Fala! Quem vai tentar a bolinha? Vamos arragar o porcarado! Pera-se! 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 Vai Marcelo aí! Vai Marcelo aí! Tem que tirar uma garra! Daniel! Pega o Daniel! Você vai ficar na banheira! Fala! Fala! Marcialo! Ó Seryl faz alguma coisa porra! Olha Ramírez! M� cook Anthro Seryl é o fússeo O Seryl é da Scéumnos do ano. O Seryl é o que chamamos de Seryl eu sou do ano. O Seryl não é nanou obstacle. Não é doidoosaurs pessoal. Aí irlandino vai o larginho! Fala! Traz! Está livre! Intervalo, intervalo! Acabou! Não vai jogar não, bicho! Não vai jogar não! Meu gato não ficou de doceiro! Tem impedimento não, é? Ô, Cícero! Toma vergonha, bicho! Para de chutá-lo! Deixa a bola cair no pé no bicho! Pega a bola no pé! Sua pontaria está igual a sua camisa! Uma bosta, bicho! Pega a bola no pé! 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 Pior jogador de campo aí! Pior que esse negócio fica sério, cara! O nego deve estar lá com um gataço! Pegou a bola? Não, peguei não! Não, peguei! Não, peguei! É, Fregrens! É, Fregrens! Parece o jogo de bolsa! Rapaz, é Fregrens mesmo! Tá vendo? A preleção valeu a pena, hein? Rapaz! Um incentivo financeiro! O Gão está doidinho! E o incentivo financeiro! Bala azul, mala azul! Rapaz, o Bruno está jogando fixo ali, né? Estão jogando com o banheiro goleiro! Não tem tanta grande! Três! Êêêêêê! Pô, néêê! Pô, né? Vai, André! Vai roubando, vai roubando! Vai roubando! Banheira, cara! Você não vai enxergar, rapaz! Pode jogar! Cruz a bolsa na bolsa! Oh, para de agredir os outros! Ele quer fazer bonito! Ele tem que fazer pose! Vamos fora, Thiago! Se não, não serve! Jota um, porra! Vamos fora, Thiago! 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 O que é que? Eu estou rouco! Eu estou rouco! Assume o f*** que agora eu vou ao banheiro! Pega! Pega! Alicerno! 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 Não, não! Olha a camisa oficial! É, camisa oficial! Ai, 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 ai! Marra quem te joga! Você quer, você quer! Nossa! O Hugo agora é o galambrado! Hugo, o tiro de meta! Olha o Romário se derrubando ali! Cadê ele? Olha o Romário! Vai passar lá de golpe! Vai com o Romário! Sérgio Moronha! Sérgio Moronha! Sérgio Moronha! Casa Grande! Vai com o Romário! Vai com o Romário! Vai com o Romário! Vai com o Romário! O time do Flamengo está meio desfalcado, mas... Está mostrando uma interpretação, uma força de vontade... Olha lá! Vai chegar o resultado positivo! Tem o Torino! É, tá bom! E o Moronha! Ele é um bom! Ele é um bom! Ele é um bom! Ei, Henalte! Tem juízo não! Eita, cara! Beleza! Eles escolheram um goleiro péssimo... O que você aprendeu primeiro do Vasco? Estamos aqui pós-vestiário para o time do Vasco. E aí, Hugo Alambrado, o que você achou do jogo? Depois daquelas três bolas jogadas fora do estádio, o que você acha? O problema foi o João Santana. O Joel está em nove jogos invictos, agora dez jogos sem perder. Mas e aí, o que você achou do seu time? O problema é que o João Santana arrumou o time. O Hugo Alambrado alega que o time estava retrancado. Mas e aí, o que é a proposta do próximo jogo? E a revanche? Tirar o João Santana do time, aí ganha. Mas e o próximo jogo? O que você espera? Tirando o João Santana, a gente ganha. O Hugo está muito emocionado, ele está nervoso por causa do jogo. Agora vamos... Estamos aqui agora com o goleiro Bruno, o nome do jogo. Bruno Diego, goleiro do Flamengo. E aí, Bruno? O que você achou desse jogo, depois de uma goleada de 8 a 3? O que o time do Vasco se achou superior ao time do Flamengo? E depois dessa goleada de 8 a 3, o que você vai falar desse jogo? Bom, depois dessa goleada de 8 a 3, entendeu? Eu só reconheço os 3 gols porque ele estava um pouco sóbrio. Entendeu? Então por isso que eu levei 3 gols. Agora com relação ao time do Vasco, eu não vi o time do Vasco. Eu só vi o camiseta, depois o nego tirando o caminho e jogando fora. Eu só vi essas coisas assim, entendeu? Não conseguia ver bem o jogo, nem o time do Vasco. O que você tem a dizer dos zagueiros do Vasco que tiveram uma atuação pífia hoje? O zagueiro Hugo, Alambrado e Zezé de Camargo. Uma atuação pífia, imbecil. Pífia? Pífia, Lula. É o seguinte. Pô, ele é jogador de futebol, não entende isso não. Eu entendo que eu sou inteligente, não sou igual o Lula, igual você. É, o jogador do Vasco. Jogador do Vasco. Jogador do Vasco. Feliciano. Vamos voltar agora para a entrevista. É um torcedor do Vasco aqui, agora interrompendo. Mas e aí, Bruno? Continua o seu comentário. Eu acho o seguinte. Primeiro que eu esqueci a pergunta. Segundo que o Alambrado ficou no Alambrado. O jogador Hugo Alambrado e o jogador Zezé de Camargo. O que você achou da atuação dos jogadores? O que você achou antes do jogo? Falou que o Vasco era favorito e que o Flamengo vai tomar uma olhada no Vasco. Rapaz, é o seguinte. Um só quer saber de Alambrado e o outro só quer saber de cantar e estar lá para jogar. Não era isso? Por isso que levaram o pé de 8 a 3. E você com essa atuação primordial no jogo dessa tarde, agarrando todas as bolas, muitas bolas difíceis, agarrando assim... Eu ouvi comentários da torcida que você estava no seu ambiente ali na lama. Isso. Igual a veinha de quem falou lá. Ah, 10 dias mesmo. Agora o negócio é metro quadrada lá. Ele está mandando contar. Tira o copo do repórter aqui. Tira o copo do repórter. Vamos falar de novo aqui. Repórter mesmo. Espera aí. Espera aí. Vamos falar de novo com o Arturão Direito, o time do Vasco, o Marcelo Zezé de Camargo. O Zezé cheiroso, é o seguinte, eu fiquei sabendo aí, segundo informações da torcida, que você estava jogando com calcinha apertada. Não é por isso que estava apertando os óculos. Será que está mesmo? O problema foi o seguinte, ele teve que tirar a caminha e tirar o sutiã. O Zezé está muito emocionado, não quis falar com a nossa câmera, é uma falta de educação. Vamos lá agora com o zagueiro, goleiro, Vascaín. Ele foi dupla personalidade no jogo. Pantos, o que foi representar para você o time do Flamengo? Não, o time do Vasco. O campeão é de nome. É o time do Flamengo, né? Viu quando a gente passando a bola lá, teve um estremio mal. O Joel Pentegrano aqui. Você pode vestir a gente. O que você achou do ataque do time do Vasco? Ele falou que ia marcar 9 gols no time do Flamengo e não conseguiu chegar a esse momento. Eu acho que estamos preparados, que o professor aqui mesmo sabe, que a gente está preparando muito dentro do campeonato. O que você achou da atuação do lateral direito do Zezé, que falou que ia marcar 3 gols no time do Flamengo e que teve uma atuação muito abaixo do esperado? O jogador Hugo Alambrado falou que ia ganhar o time do Flamengo junto com o centroavante e o Vasco e falaram que ia meter 3 gols no time do Flamengo. E o que aconteceu? O que aconteceu? Os caras tem uma camisa no topo ali. Já tem uma camisa no topo ali. O que aconteceu? Falou pra gente o zagueiro do time do Flamengo. Vanderson com o meio de campo, o Daniel do time do Flamengo. Daniel, o que você fez representar o time do Flamengo nesse jogo? Eu não era um árvore português. O Daniel está com o síndrome de Ramírez, mas com o Teves, misturado com o Teves. Eu vi dizer que ele é São Paulino. O Daniel, o que foi fazer? Você fez um jogo? Eu fiz um jogo, mas eu queria dizer que eu fui enganado porque esta camisa não é de São Paulo. Eu sou São Paulino. Mas eu fiquei sabendo que você ficou muito emocionado por jogar o time do Flamengo. Sim, é verdade, porque os companheiros são todos muito gente boa, mas eu sou São Paulino. Falou o Daniel, o Flamenguista assumido, o zagueiro de Jauma Santos, que foi representando o time do Vasco. E aí, Jauma, o que você achou dessa atuação pífia do time do Vasco, tomando 8x3 do time do Flamengo? Normal, né? Fazer o que? Um entra pra desfilar, o outro lá se atrapalha com a bola. Vai fazer o que? E o goleiro? O goleiro disse que nem lama. Nem lama. Normal, né? Você achou então que o resultado foi culpa do goleiro do tipo do Vasco, do lateral direto do Marcelo Zezé e do Hugo Alambrado? O Hugo nem tanto jogou bem, mas o companheiro Zezé de Cabral não estava... O Zezé estava mais interessado nos contratos publicitários do que jogar bola. Ele jogava e olhava assim pra torcida e não olhava bola. O que você achou do nosso goleiro do Flamengo, Bruno Gordinho? Goleraço, goleraço, goleraço. Goleraço, goleraço. Goleraço, goleraço. Tampa todo gol. O que você achou da zaga do Vasco? Boa mesmo. A zaga do Vasco. Boa mesmo. O que você tem esse companheiro ali, o jogador que era o Zezé? Cortinho. Vou tirar minha participação agora.